Caso confirmado, o doutor falou Isso é mal de amor Eu liguei pra você e você não me atendeu Será que já me esqueceu? É, agora tô num bar, bebendo Pra poder me descontariar Esse é o preço que vai me pagar Quando me ligar de volta Vai encontrar outra no seu lugar E aí você vai chorar E aí você vai se arrepender Eu te dei tanto amor e você nem ligou Me fez de gata e safada agora que estou Com outra pessoa apaixonada e sou Caso confirmado, o doutor falou Isso é mal de amor Eu liguei pra você e você não me atendeu Será que já me esqueceu? Caso confirmado, o doutor falou Isso é mal de amor Eu liguei pra você e você não me atendeu Será que já me esqueceu? É, agora tô num bar, bebendo Pra poder me descontariar Esse é o preço que vai me pagar Quando me ligar de volta Vai encontrar outra no seu lugar E aí você vai chorar E aí você vai se arrepender Eu te dei tanto amor e você nem ligou Me fez de gata e safada agora que estou Como outra pessoa apaixonada e sou Caso confirmado, o doutor falou Isso é mal de amor Eu liguei pra você e você não me atendeu Será que já me esqueceu? Caso confirmado, o doutor falou Isso é mal de amor Eu liguei pra você e você não me atendeu Será que já me esqueceu? Caso confirmado, o doutor falou Isso é mal de amor Eu liguei pra você e você não me atendeu Será que já me esqueceu? Caso confirmado, o doutor falou Isso é mal de amor Eu liguei pra você e você não me atendeu Será que já me esqueceu? Já me esqueceu Eu liguei pra você e você não me esqueceu? Eu liguei pra você e você não me esqueceu?